Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com a Longsword, muito conhecida aí, né? Eu tô aqui com a Ager Cleaver, galera, com 330 de ataque e 100 de Thunder, né? Eu tô com o set do Kutiku, né? Eu continuo com o ataque up small e o fire attack mais um ali, né? O fire attack não vai surtir efeito, né? Porque eu tô com a arma de raio, né? Mas vamos lá, galera, vamos pegar aqui as quests. Beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, e temos um Ketchawaka. Vamos caçar esse Ketchawaka. Lembrando que o The Man, né, galera, o ferreiro ali, ó, ele falou, né, pediu pra gente caçar Gipseros, né? Porém, apareceu esse quest do Ketchawaka antes. Então vamos caçar primeiro aí o Ketchawaka e depois a gente vai aí caçar o Gipseros, né? Vamos aqui pegar um buff, né? Vamos melhorar um pouquinho aí. Beleza. É, vida, estamina e resistência à água. Eu ainda peguei resistência contra o Ketchawaka, galera. Ele já é um monstro bem fraco. E se ele soltar algum golpe de água dele lá, eu vou estar com resistência a mais aí, né? Beleza, guardei aqui os itens. São itens aí que eu tava utilizando numa quest anterior, né, galera? Às vezes eu esqueço aí de guardar ele antes de começar a próxima quest. Vamos aqui no Vedge Elder primeiro, né? Fist Age Mad mais. Ótimo. O mais que ele vai dar aqui pra gente? No Berry. No Berry aí que é muito bom pra criar vários... Curar, né? Vários status negativos, né? Um deles, se eu não me engano, o Ketchawaka, ele pode cuspir ali na gente. E a gente fica meio molhado, né? E aí a gente utiliza o Anu Berry. E aí ele se cura, né? E quando a gente fica molhado, ele gasta mais rápido a estamina, né? Vamos aqui pegar um pouquinho de mel. Vamos ver se eu dou sorte, galera. Vou pegar uns 3, 4 mel aqui. É o costume, né? Quando a gente tá farmando, a gente sempre... Sempre que eu desço nesse mapa, a primeira coisa que eu faço é virar e pegar mel. Então vamos lá, galera. Vamos lá caçar o Ketchawaka. Provavelmente ele vai estar ali no mapa do lado. Vamos ver se... Nesse daí eu dou tanta sorte quando eu dei no primeiro, né? Que foi bem rápido aí, né? E eu acredito que ele está aqui no mapa do lado. Bom, se ele não estiver nesse mapa, ele está num outro mapa ali mais à frente. Então não tem problema, não. Dá uma olhada que ele pode estar ali por baixo. Deixa eu ver. É. Realmente. Olha ele ali, ó. Vamos ver se eu chamo a atenção dele, pra ele não mudar de mapa aqui, né? Opa, ele viu. Beleza. Ele vai dar aquela gritinha inicial, né? Tipo o monstro falando, tô aqui, né? Vamos lá. Epa! Nossa, me ignorou e fugiu. Eu ia chegar já fazendo combo assim já, galera. Pegou e ignorou. Falou, não, não quero saber não. Eu vou ir pro outro mapa. Então vamos lá atrás dele. Tá aí, galera. O Ketchawaka, vamos ali bater nele? Só que não. Vamos passar direto aqui, ó. Aê! Nossa, já montou. Tem que prestar bastante atenção no... Opa, pera aí. Tem que prestar bastante atenção no mapa, né, galera? Eu vi que o Ketchawaka tava grudado ali com aquela parte do mapa. Já subi, me joguei e já montamos nele aí a primeira vez, né? Lembrando que Thunder é a segunda fraqueza do Ketchawaka. Primeiro ele é fraco contra fogo. E depois ele é fraco contra Thunder, né? Beleza, já pegamos aqui a lâmina branca ali, né? Vou bater um pouco mais pra ver se eu consigo pegar a lâmina amarela. Opa, não. Fugiu. Opa, vamos voltar. Ah, não deu muito certo. Tentei utilizar ali o novo golpe da Longsword, né? Vamos enfrentar ele aqui em cima mesmo, então? Ó, aproveitar... Ai, peguei o ângulo errado. Cuidado. Sai daí, Ketchawaka. Sai. Ele tá louco pra pegar a gente, ó. Não vai pegar. Vamos sair fora daqui. Já aproveita, já pega aqui pelas costas. Vamos ver se eu consigo completar o combo, só que não, né? Ficou bravo, ó. Tá bem bravo ali. Vai ser caçado do mesmo jeito. Bravo ou não. É, ele acabou acertando o golpe ali. Opa. Não, eu não vou completar não, porque eu não vou... Vamos esperar ele terminar esse golpe. Beleza, um, dois, dois... É, não tá parando muito quieto, não. Ia. Sai, 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 sai. Opa. Ah, ainda pegou o golpe dele. Ia. Se eu não sair fora, ele ia me acertar ali. Beleza, eu acho que a... Ah, beleza, tá caído. Eu acho que agora dá pra completar, hein, galera. Vamos ver. Beleza. Ah, o que me salvou foi o gameplay. Se não fosse o gameplay ali, eu não teria conseguido, né? Aí, derrubamos. Beleza. Ah, tá rebatendo já. É, a lâmina... Eu perdi a fiação ali. A fiação tá amarela. Não, não. Ah, droga. Tentei esquivar, mas não deu muito certo. Deixa eu tentar uma coisa aqui, galera. Pera aí. Subiu mesmo um pouquinho. Ah, olha. Não tava alinhado por um pouco, hein. Bom, vamos tentar agora. Não, não caiu ainda. Vamos tentar mais uma vez. Agora caiu. Mas eu não montei. Bom, eu acho que ele tá bem fraco. Então eu vou fazer aqui a lâmina vermelha. Quando tá com a lâmina vermelha é o que dá mais dano, né, galera? Aí, ó. Já montamos. Eu acho que o dano ajudou aí também, né? Opa, calma lá. Calma. Eu acredito que ele tá bem fraco já, galera. Por isso que eu já usei a lâmina vermelha. Mas se ele... Se o monstro não tiver muito fraco, eu não recomendo vocês usarem a lâmina vermelha. Vamos ver aqui se eu tô certo, né? Beleza. Aí já pegou ali uma afinidade a mais. Não rebati, né? Vamos explorar aqui o Switch Combo. Tá aí. Como eu falei, né, galera? O Catwalk, ele não é um monstro que tem muito HP. A gente já tinha bastido bastante nele, né? Então eu imaginei que ele não... Não teria muito HP mais, né? Bom, temos um Shiny aqui. Outro ali embaixo. E temos o Carve dele. Você tenta pegar o Carve primeiro? Tem dois gameplay ali do lado do Shiny ali embaixo. Será que eles vão deixar eu pegar em paz aqui mesmo? Falta mais um aqui. Me deixa, me deixa. Ei, só foi falar. Bom, vamos lá. Vamos pegar o Carve. Descer ali pra pegar o Shiny. Vamos ver se eu consigo, galera. Beleza, gacha. Vou pegar rapidinho aqui. Beast's Cheer, né? Isso aí provavelmente vai ser convertido para pontos, né? No final da Quest. Mas é isso. Conseguimos pegar todos os Carves dele. Pegamos os dois Shiny. E os gameplay nem vieram atrás, ó. Acho que eles ficaram com medo ali, né? Tipo, porra, matou o Keshawaka. Deixa quieto esse Hunter aí. Completamos aqui a Quest. Lembrando, galera. Uma dica que eu dou pra vocês, né? Se vocês não sentem que o monstro tá forte ainda, continue usando a lâmina vermelha. A vermelha não, a amarela, né? Que ela dura mais tempo. E só vão pra vermelha mesmo quando tiver pra finalizar o monstro, né? Vale bem mais a pena do que ir pra vermelha. Porque a partir do momento que você chega na lâmina vermelha, ela some ali depois de... Acho que 20 segundos, se eu não me engano, né? Isso aqui é pouco tempo, galera. Não tô lembrando exatamente o tempo, mas é pouco tempo que ela some. Se você ficar na amarela ali, ela fica constante, né? Beleza. Vamos aqui pra próxima Quest, galera? Salvando aqui o jogo. Agora a gente vai enfrentar lá o... O Gipser... Opa, peraí. O Guildmarn quer falar alguma coisa aqui. A Guild quer que você investigue. Ah, beleza. Ela quer que a gente faça uma urgente Quest, galera. É uma Quest de expedição, né? Ah, beleza. Ah, beleza. Bom, liberou aqui a expedição, que é a nossa urgente Quest. Porém, a gente ainda tem aqui a Quest do Gipser, né? Então, vamos fazer aqui a Quest do Gipser, galera. Deixa eu trocar de arma, né? Quase que eu vou de Longsword mesmo. Deixa eu colocar uma arma aqui que eu não joguei ainda. Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher, galera. Hum, temos Switch Axe. O meu Switch Axe que eu tenho é de Poison. O problema é que o Gipser é um monstro de Poison, né? Eu não sei se ele pega esse tipo de Poison. Tem alguns monstros que são de Poison aí e pegam outro, né? Mas... Ganar lança também não parece ser uma boa opção. Vou de lança, galera. Vamos aproveitar e vamos nessa Quest de lança. Vamos ver no que dá, né? Opa, peraí. O Filain tem alguma coisa pra falar aqui. Ah, me deu um Palico Ticket. Vamos lá enfrentar o Gipser de lança. Conversa, vamos pegar logo a Quest aqui. Beleza. Casse um Gipser. Lembrando que o ferreiro vai precisar da pele do Gipser, né? Do Hubery Hide, né? Seria a pele do Gipser pra poder... Fortalecer ali o barco, né? O casco do barco. Lembrando, galera, que o barco que eu tinha comentado que era um indirigível, eu me enganei, né? Na verdade, ele é realmente um barco. Eu estava confundindo aí uma parte do jogo, né? Depois eu verifiquei as informações aí. E com a ajuda de vocês aí nos comentários, também eu me lembrei, né? Que na verdade não é um indirigível ainda, né? Se eu não me engano, mais pra frente tem, né? Mas eu não vou ficar soltando spoiler aqui também, né? Vamos lá. Sheepshake Skin. Tenho a mínima ideia do que significa isso, né? Meu inglês não é todo avançado assim, mas vamos lá. Vamos falar com a Viagem Elder. First Aid mais. Ele tá bem interessante com esses First Aid mais, né? Deu uma Ration ali, né? Beleza. Vamos pegar aqui os itens. Pegar aqui os tiros de... Ah, olha lá. O Poison Coaching eu não pude pegar, provavelmente porque eu esqueci de guardar os tiros, né? Que eu peguei na quest anterior. Mas não tem problema não, galera. Bom, eu vou pra cá. Eu não tô lembrado exatamente onde o Gipserus começa. Então vamos rondar aqui, galera, pelos lugares que eu imagino que ele possa começar, né? Se eu não tô enganado, esse mapa aqui de cima é o mapa onde... Ele vai dormir, né? Beleza, ele não está aqui. Vamos continuar aqui o nosso caminho. Vamos reto aqui, então, galera. Vamos ver se ele tá por aqui. Ah, não. Eu lembrei. Eu lembrei a apresentação do Gipserus, né, galera? Na hora que eu lembrei a apresentação do Gipserus, eu lembrei o mapa que ele começa, né? O mapa que ele começa é numa caverna que tem ali pra baixo. Vamos lá. Vamos até esse mapa, então, pra vocês verem a apresentação dele, né, galera? Vamos pular aqui, ó. Aí a gente já pega aqui à direita e entra na caverna. Bom, eu vou deixar vocês, ó, com a apresentação do Gipserus, galera. Vamos lá. E aí, galera, esse aí é o... E aí, galera, o Gipserus é um mapa interno ali na cabeça dele. E ele solta esses Gipserus de Poison aí. E o rabo dele é emborrachado, ó. Porque a pele dele é emborrachada, né? Por isso que o... Por isso que o ferreiro tá precisando da pele dele pra fortalecer ali o casco do barco, né? Vou colocar essa substância emborrachada aí. Opa. Vai fora. Vamos passar aqui pras costas dele. Ah, vamos... Vamos ver se eu consigo montar. Ah, não acertei o rabo. Opa. Pera aí. Toma, toma, toma. Beleza. Consegui me defender aqui. Tem a defesa, filho. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos esperar uma chance boa. Nossa, cara. Consegui acertar bastante dano nele ali também agora. Vamos ver se eu consigo montar. Deixa eu só pegar uma posição direita aqui. Agora eu vou aproveitar pra bater. Vamos lá de novo. Ah, ele saiu do lugar. Não, 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 não. Aí deu tempo de defender. Vamos lá de novo. Beleza. Acertei uma vez o golpe, né? Lembrando que esse golpe aí é novo na quarta geração, né? E lá vamos nós de novo. Opa. Acertei na asa agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos derrubar. Muita calma agora. Segura. Lembrando que esse golpe, galera, que eu utilizei pra derrubar o Gipsers, né? Ele é um golpe novo da lança. Ele não tinha aí na terceira geração. Você vai e começa a correr. Ai, cara, eu me errei aqui. Conforme você começa a correr, você aperta ali o botão equivalente ao X, né? E aí, galera. Você aperta o botão B, né? O 3DS. Opa. Tinha que olhar aqui um pouquinho pro 3DS pra ver o botão, que eu não lembro, às vezes, de... Aí, peraí. Ah, apertei o botão errado. Esperar aqui uma chance pra tirar esse poison. O Gipsers, ele gosta muito, galera, de dar poison e ficar dando pressão, ó. Olha, ele tá me procurando, ó. É pra você não ter como ele se curar, né? E tudo mais. Beleza. Opa, vamos aqui pra frente. Vou defender aqui o grito dele, dando um counter. Duas, duas... Beleza, olha. Quase que eu tô tomando a bicada dele. Ficou bravo. Vamos aproveitar. Você tem só uma na cabeça. Beleza. Parece que ele tá mudando de mapa, né, galera? Vamos lá. Vamos enfiar a lâmina. Vamos ver se ele não tá apenas trolando, né? Mas parece que não, ele voou ali. Acho que ele vai pro outro mapa mesmo. Beleza. Vamos completar aqui a vida. Vamos procurar aí onde ele foi, galera, né? Eu esqueci de marcar ele. Eu vou ver se ele tá aqui no mapa de cima. Se ele não estiver, a gente desce ali. Pelo menos é mais tranquilo dessa forma. Ó, ele não está aqui. Vou preparar aqui uma paintball, né? Sei que costume que eu tenho de ficar esquecendo, né, galera? De marcar os monstros. Ah, já tava esperando já. Ó, cuidado aqui que... O mapa aqui é bem vertical. É meio complicado aí de lutar. Acabei acertando o rabo ali dele. Beleza. Pegou um counter. Ficou mais um na cabeça ali. Pronto. É fora, rapaz. Vamos ver se eu consigo montar aqui, galera. Nada disso. Bom, mas... Converti em dano, né? Beleza. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Ó, tá pegando bastante dano ali, de... De mount, né? Porém... Não tô montando nada. Ah, deixa eu bater no rabo aqui. Opa, vamos ver se eu consigo montar. Agora eu tomei ali poison bem na cara. Vamos lá. Nada ainda. Tá bem resistente esse Gipser, galera. Desceu lá. Vamos ver se eu consigo ir aqui, hein? Não, sai fora. Já passamos aqui pro outro lado. Opa! Morreu? Só que não, né? Como eu falei pra vocês, galera. O Gipser é um dos monstros mais trolls aí, né? Do universo Monster Hunter. E o que ele tá fazendo aí agora é justamente uma trollagem, né? Ele se finge de morto ali, ó. Só que como eu já sei... Claro, porque se eu caçar o Gipser, ele vai finalizar a quest. Se a quest não terminou ainda, ele não tá morto. Mas como eu já sei, já aproveito aí também da situação. Se já... De novo? Tá querendo enganar alguém, mas não vai dar muito certo não, galera. Ai, meu Deus do céu. Vai, meu filho. Levanta aí. Olha lá, começou a piscar a lanterna na cabeça dele, ó. Esperar um pouco. Não fiquem perto dele quando ele der esse golpe, galera. Vai muito dano. Vai muito dano mesmo. Não, foge não. Volta aqui. Como é que você conseguiu pegar ele, galera? Opa! Pelo menos derrubei. Tá ótimo. Vou converter mais um dano aqui, ó. Vamos bater bastante aqui nele. Fica parada aí, fica parada aí. Não, volta aqui. Não. Não vai a lugar nenhum. Eu acho que já acabou pro Gibson, galera. Ele tá fraco aí. A parrinha de stamina já tava quase pertinho do fim ali. Esse aqui não precisou fazer muita coisa mesmo. Então, vamos finalizar aqui, galera. É, realmente ele já tava muito fraco. Virou só mais um golpe. Bom, foi uma quest bem tranquila, né, galera? Vocês podem ver que de lança é bem interessante enfrentar o Gibson. O problema que muita gente tem é que ele é um monstro rápido, né? Às vezes ele fica correndo de um lado pro outro e você tendo uma arma que fica mais parada é meio complicado, né? Mas, no caso, eles mudaram bastante a lança, né? Além da corrida que veio aí na terceira geração. Na verdade, não. A corrida tem desde a segunda, né? Então, de onde eu sei. Mas eles mudaram bastante coisa, né? Agora você pode correr e pular. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Agora vamos alterar o ângulo um pouco aqui. Peraí, peraí. Vamos lá. Ó, preciso ir bem de frente. É, galera. Muito bacana esse golpe que eles adicionaram na lança. Forma bem mais interessante de se jogar agora também. E é isso, galera. Finalizamos aí o Cat Chawaka. Finalizamos o Gipsteros, né? O Cat Chawaka de Long Sword de raio e o Gipsteros a gente foi aí de lança, né? Dois monstros bem tranquilos também, mas tá começando a dificultar um pouco mais, né, galera? E que venham mais monstros difíceis aí, né? Beleza. Finalizamos aqui a quest. Tem que ir com um tempo razoável, vai. Fechamos duas quests. Ah, o Gipsteros agora vai aparecer nas quests de expedição, né? Beleza. Vamos voltar aqui pra vila, galera. Lembrando que a gente tá na vila de... Harf, né? Opa, ceninha. Oh... Ah, tchau, tchau. Gararti. Oh... Oh... Zan... Nelmi! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não.